Bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo, gente, pro nosso canal, tá, gente? Seja todos bem-vindos, graças a Deus, tá, gente? Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o comentário pra eu saber que você chegou aqui. Deixe seu like, que é muito importante, entendeu? Compartilhe e ative o sininho. O vídeo de hoje, meus amores, eu vou tá faxinando meu quarto, lavando roupa, já lavei algumas, tá? E vou tá drobando roupa também, espero que vocês gostem, assiste o vídeo de hoje, vai tá top. E é isso, meus amores, vamos pro vídeo. Gente, eu mudei o guarda-roupa de lugar, tá aí, botei aí, tá, nessa parede sem reboco. Essas coisas em cima dele aí, são coisas que eu guardo aí em cima, que não tem onde botar, entendeu, gente? E tá assim, gente, o som tá lá de junto dele, que não tem onde botar o som também. Ali é a caixa de som do carro do meu esposo, tá, gente? Que eu guardei ali. E ficou assim, gente, o guarda-roupa, gostei, tapou mais a visão, entendeu? E essas paredes aí, já rebocou, só que essa daí, o cimento acabou e ficou sem reboco. Mas quando der, a gente reboca aí, eu botei aí. E ficou o corredorzinho ali no canto, gente, pra gente passar. Ficou bom, meu marido teve essa aí. Pronto, meus amores, as roupas tá tudo organizadas também. Não gravei, gente, arrumando as roupas e mudando o guarda-roupa, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, entendeu? Mas tá tudo aí arrumadinho. Não ficou uma visão muito legal, tá, gente? O guarda-roupa aí, mas eu gostei, porque tapou a visão do quarto, tá ok? Tchau, tchau. Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês a entradinha, como ficou aí. Eu botei essa cortininha aí, florida mesmo, era a que tinha. O guarda-roupa ficou aí, quase tapando a porta. Olha o tamanho dessa porta, desse quarto, gente, tá vendo? Olha o tamanho. Aí daí, pra passar aí no corredorzinho, entrando aí, a visão tá assim. Cama forrada, tudo varridinho, tudo organizado, amei. Tudo perfeito, tá? Olha, a visão lá é mais escura, não é muito legal, mas tá tudo ok, tá, gente? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there, but if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on read. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a ton. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of praise. You don't ever want to give me. E minhas roupas, gente, tá no varal, graças a Deus. Só que é as roupas das crianças, tá tudo no varal. Aquelas duas bacias ali são roupa minha e minha esposa que eu lavei porque o varal encheu. Não deu pra estender, então tá tudo na água da maciante. No tanquinho, gente, tá cheio de lençol já limpo também. Tossi, entendeu? E botei um pouco de amaciante, tá lá. Na pia, mesma coisa. Os tapetes eu estendi na cadeira porque não teve onde estender. E tá aí, gente. Quando secar, entendeu? Eu gravo um vídeo pra vocês estendendo as nossas roupas, tá, gente? É isso, meus amores. Pronto, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá, gente, do vídeo. Lavei aí as roupas. Tinha adiantado muito a roupa porque foi muito a roupa, então lavei logo as crianças, entendeu? Arrumei meu quarto que tava necessitando de uma boa arrumada, de uma boa limpada no guarda-roupa, de uma boa organização nas roupas das crianças e nas unhas, entendeu, gente? E é isso, se você gostou, deixe seu like, se for inscrito, se inscreva, ative o sininho, comenta pra saber que você chegou aqui, compartilha com os amigos pra tá me ajudando, tá, gente? Seja todos bem-vindos, gente. E até o próximo vídeo, até quando nós, se o Deus quiser e nos permitir. Obrigada pelos lindos comentários. E um grande beijo no coração de todos vocês e bye-bye, gente.